Meu nome é Léo Heller, eu sou funcionário do René Rachu desde dezembro de 2014, no cargo de especialista. Até então eu vinha trabalhando no UFMG, no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, no tema do saneamento básico. Eu venho trabalhando com o tema do saneamento básico praticamente em toda a minha carreira profissional e acadêmica. E aqui no René Rachu a ideia é explorar esse tema do saneamento básico sob duas perspectivas. Uma perspectiva na sua associação com a saúde e na segunda perspectiva sob o ponto de vista das políticas públicas de saneamento básico. Esse é um tema que na Fiocruz está inserido dentro de uma temática mais geral que é a relação entre ambiente e saúde. Portanto, eu tenho procurado já me relacionar e interagir com outros grupos, outras pessoas, outros pesquisadores da própria Fiocruz, tanto no Rio de Janeiro quanto em outras unidades regionais, que vem trabalhando com o saneamento básico nessas duas perspectivas que eu comentei. Inclusive temos desenvolvido um trabalho para o Centro de Estudos Estratégicos relacionados ao saneamento básico. Eu exerço também um cargo internacional desde dezembro do ano passado, com um mandato de três anos, que é o de relator especial para o direito humano à água segura e ao esgotamento sanitário, vinculado ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O depoimento que posso dar é que eu tenho sentido um ambiente institucional muito favorável, no René Rachu e na Fiocruz de uma maneira geral. Eu já tive a oportunidade de ter interações com a própria direção da Fiocruz e muitas frequentes relações com a direção do René Rachu. E a minha ideia é que essa passagem aqui pelo René possa ser algo tanto importante para mim, enquanto eu possa contribuir para o crescimento da instituição, do René Rachu, da Fiocruz, de uma maneira geral, sobretudo colocando o tema do saneamento básico em um patamar diferenciado dentro da Fiocruz. A minha percepção é que existe um grande potencial e existem lacunas em relação ao tratamento desse tema e vários grupos podem se associar nesse esforço de trabalhar o tema do saneamento básico de uma maneira mais efetiva, contribuindo para o SUS, colocando o tema mais inserido nas preocupações acadêmicas e institucionais do SUS, do Ministério da Saúde e dos órgãos estaduais e municipais voltados para a saúde pública.